Goiânia vai ter um novo sistema de monitoramento por câmeras. Além de mais segurança para a população, os novos equipamentos contam também com novas tecnologias. Serão mais de 500 câmeras de monitoramento nas ruas de Goiânia até o fim desse ano. E a ideia é evitar vandalismos, ou seja, evitar que o patrimônio recém revitalizado seja depredado por vândalos e que a gente proporcione principalmente uma sensação melhor de segurança para a comunidade. Mas em um futuro próximo, a expectativa da Prefeitura é de que as câmeras também possam ser usadas para o monitoramento do trânsito. A Prefeitura de Goiânia não vai ter custo nenhum com a instalação dessas câmeras, já que esse projeto é realizado em parceria com empresas de telefonia que ficarão responsáveis pelo serviço. Em contrapartida, o município vai ceder áreas públicas para que essas empresas façam instalações para uso comercial. E os locais escolhidos para a implantação dos novos equipamentos foram os de grande circulação. Exemplo da Rua do Lazer, exemplo da Estação Ferroviária, exemplo da Praça do Cruzeiro, turísticos históricos do município de Goiânia e também pontos que têm um grande fluxo de pessoas. Todas as câmeras implantadas terão sensores capazes de coletar as informações dos locais onde foram instaladas, como por exemplo, qualidade do ar e temperatura. E todas serão monitoradas 24 horas por dia. Na central de monitoramento, que foi inclusive toda reformulada, nós temos a guarda do município que está lá presente e temos também toda a parte de fiscalização do município de Goiânia. Ou seja, se atividades irregulares ou mesmo algum tipo de dano estiver sendo praticado, será mais fácil e mais rápido você encaminhar a viatura mais próxima, tanto se for de competência da fiscalização quanto se for de competência da guarda, para que nós evitemos esse tipo de vandalismo.